O projeto Gestão de Escola Pública da FIEG em parceria com a Prefeitura do Município chega a mais uma unidade de ensino, dessa vez em Nerópolis. A escola municipal Jaime Máximo da Costa está prontinha para receber alunos, professores e coordenadores que agora seguem o ensino SESI Senai. E o grande diferencial dessas escolas aqui em Nerópolis é esse display, na verdade são os displays que substituem os quadros e estão em todas as salas de aula. A Nayara já é coordenadora de escola aqui e está com enorme expectativa para essa mudança, né Nayara? Sem sombra de dúvida, receber os nossos alunos com tanto carinho que nós já fazemos aqui no nosso município e agora com esse recurso de última geração. Muito boa, ansiosa e muito boa essa escola, muito grande. Os pais também estão ansiosos. Estou muito feliz porque é uma escola bem ampla, bem completa, vai ter natação, robótica, então assim, ele está muito ansioso para começar e eu estou muito feliz. A estrutura física é linda, mas o principal, né? Essa parceria vem para melhorar o ensino, essa metodologia nas escolas municipais aqui de Nerópolis. A Michele é diretora de escola e vai falar um pouquinho para a gente. Com certeza, o SESI vem com a metodologia trilingue, então a língua inglesa, a língua portuguesa e a linguagem de programação, com foco na robótica, além da cultura maker, que é o projeto Mão na Massa, né? E esse projeto também prevê uma parceria de trabalho com a formação continuada dos professores, visando ainda mais qualidade para o município de Nerópolis, né? E o SESI vem com a proposta de formar campeões para uma indústria mais competitiva. O presidente da FIEG, Sandro Mabel, lembra que uma outra escola em Nerópolis também vai receber o serviço. Ao todo, serão quase 2 mil alunos beneficiados. Uma delas é da primeira quinta série do nível fundamental, depois da sexta até o nível médio, até o final do nível médio. Agora, os pequenininhos até o nível médio, todos eles já começam com inteligência artificial. Então, o molecada vai aprender a mexer com inteligência artificial, que é a última moda que tem em tecnologia e tudo isso. Então, nas nossas escolas do SESI e do Senai, isso já acontece e a meninada fica maluca com isso. Então, nós estamos levando essa possibilidade desses meninos crescerem, formarmos gente para a indústria, para o comércio. É para a vida, porque o que ele aprende, ele serve para qualquer profissão na vida. Inclusive, robótica, hoje as cirurgias são todas feitas com robótica. Mesmo quem vai ser médico, vai fazer medicina, já terá uma experiência bem bacana por lá. É, ver o aluno querer ir para a escola é o que a gente mais deseja e olha, esse projeto deve se expandir para o estado todo. Vem muito mais por aí. Legenda Adriana Zanotto